Bom dia! Nossa, eu dormi tanto que chegou a dar dor no corpo. Virava pra cá, virava pra lá, não achava mais posição, teve que levantar. Cortei duas bandas de mexerica pra dar passarinho ali, tomar que ele goste. Olha lá, já acharam a mexerica. Como que pode? Será que sente o cheiro? Nossa, veio mais uma lá. Pelo jeito, adoraram a mexerica. Deve ter uma delícia. Vem! Traz! Pantera! Vem! Cadê? Cadê o osso? Você não pegou. Vem aqui. Pegue, 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 pegue. Que rossinho. Espera, eu vou jogar. Ó, lá. Pegue. Traz aqui pra mim. Traga. Dá, então, me lembrou. Dá. 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 Dá aqui. Vem aqui. Aí, mãe, corre eu. Ok. Rossinho, ó. Vou jogar. Lá. Pegue. Traz, então, traz. Traga. Eu trazei, né, pra você comer. Comeu assim? Comeu? Cadê o assim? Bom dia. Gente, eu comi um macarrão ontem antes de dormir. Mas deu sede a noite inteira. Mas a noite inteira caçando água pro bebê. Deus o livre. Pior que mais tarde, depois que eu editar vídeo, depois que eu terminar minhas coisas, tem que levantar minha cama de perna pra cima porque eu achei uma aranha, vocês acreditam? Um filhotinho de aranha andando em cima da minha cama. Vai que é filho daquela outra aranha que eu matei, né? Vai que tem um monte lá debaixo. Tem que levantar a cama, que é um sumbo, e tem que olhar debaixo. O que que tá acontecendo lá? Já tô com a cama virada com as pernas pra cima ali. Quase caguei as tripas na hora de levantar de pesado. Mas não tem casa de aranha, gente. Mas o chão tá retando. Tem que aproveitar pra limpar aqui debaixo. Mas não tem casinha de aranha, não. Passar um veneninho no chão, né? Porque daí, se vier algum bicho, eles morrem. Mas ainda bem que não tem. Na minha cabeça já tem um criame ali, tem um condomínio. Vou ir lá no correio agora buscar as encomendas. Vocês perguntam pra mim por que que eu não mostrei o carrinho ainda? Buscar as coisas do carrinho que eu ganhei? É porque o carrinho eu vou... Cadê a chave, meu Deus? O carrinho eu tô deixando pra usar quando eu for buscar as caixas grandes, fubá. Não tem porquê... Igual hoje, o homem do correio ligou pra mim. Diz que só tem uns pacotinhos. Então não tem porquê levar o carrinho. Uma hora que tiver uma caixa grande, eu busco o carrinho pra vocês verem. Ai, tava sentado aqui lendo. O livro tá no começo ainda. Eu tô lendo aquele... O preço de ser diferente, que eu ganhei de seis. Depois eu vou ler o outro. E depois que eu leio o outro, daí eu volto pro Harry Potter. No começo ainda não aconteceu nada, assim, que eu posso dizer. Nossa Senhora! Mas tem livro que demora, né? Quando eu li aquele... Como que chama o nome daquele livro lá, de Deus lá? Como que chama o nome daquele livro, Senhor? A Cabana. Quando a gente lê A Cabana, só vai acontecer as coisas a partir da metade do livro. Quer dizer, a hora tá quase desistindo, daí começa a acontecer. Mas o livro é bom. Mas vamos ver, daí eu conto pra vocês como que tá esse livro. Bom dia! Agora tô no Instagram, deu pra não sair o áudio. Gente, eu tô com uma afta lá no... No pé da língua, vocês acreditam? Lá no comecinho. Acho que é uma praga pra não falar mais da vida dos outros. Como que pode? Se fosse na ponta da língua, já até entende. Mas no começo da língua, já é pra começar o amargume desde o início. Gente, olha que flor bonita da mãe que tá. Qual que chama essa flor? Flor de maio. Flor de maio. Olha! Nós também maio, é verdade, né? Então é isso, cara. Tá bonita? Olha, branca. Olha, gente do céu. Uma flor preta aqui, ó. Essa aqui é champanhe. Olha, que linda, mãe. Essa aqui é pink. Olha, aqui tudo pra nascer ainda. Essa aqui vai ser amarela, mãe. Essa é amarela? Que nem eu falei pra ela. Espera, espera aí, espera aí. Deixa eu mostrar aqui. Que linda. Vem aqui, flor preta. Vem. Flor zona preta. Ai, agora que eu terminei tudo que eu... Nossa, cabelo feio. Terminei tudo que eu tenho que fazer, gente. Tomei um banho. Tô fazendo um chazinho aqui. Um chá mate. Vou fazer uma pipoca. Vou assistir algum filminho pra descansar, pra poder dormir. Vocês tão perguntando pra mim por que eu não falo mais dos filmes? É porque eu não assisti nenhum filme, assim, que valeu a pena. Eu assisti esses dias, aquele filme Oxigênio, da Netflix. O filme até que é bom, só que é o final que... Ai, não sei. Eu falei assim, eu não vou falar de um filme desse. Mas, tem um filme da Netflix que eu gosto bastante, que chama Um Olhar do Paraíso. Ele tem na Netflix, eu acho que deve ter no YouTube também. Assim, pra ir pirateado, né? Mas tem. O importante é ter. Ele eu gosto bastante, fubá. É um filme antigo, mas se você não assistiu ainda, assista ele que talvez você vai gostar. Olha que delícia. Tá chão de pipoca, gente? Coloquei azeite de oliva, um salzinho, um pozinho de miojo, né? Pra dar uma tacada no meu rim. É muito gostoso demais com o pozinho de miojo. E eu bebo no chá aqui, tô assistindo The Walking Dead. Eu comecei a série desde o começo de novo. Mas sem nenhum compromisso, né? Eu assisto o dia que der vontade. Que eu já sei que vai acontecer mesmo. Porque eu gosto de filme de zumbi, mas não tem nenhum novo pra eu assistir. Bom dia. Nossa, gente, que frio que tá na minha casa hoje. A minha língua segue firme e forte doendo. É uma afta, não é da afta, daquelas aftas aqui da afta. É afta de quando a gente morde a língua. Agora eu sei como que eu fui morder lá o começo, o cotoco da língua. Tá até inchado o lugar fumando o céu. Mas hoje é a de sará. Mas pense no ar gelado que tá na minha cidade hoje. Gente, olha, uma hora dessas, tô com duas brusas. Tá gelado demais. O que será que aconteceu? Olha que tempo louco. Agora há pouco eu fiz história pra vocês falando que tava gelado. Não que não tava calor. Só que eu já tirei outra brusa e o solzão que tá agora. Quer dizer, a gente pega um constipado e não sabe nem como. Que o tempo não decide se tá calor. Olha, e veja só como que é as coisas. Tem gente que deixou de me seguir. Deixou de ser inscrito no canal. Depois que eu fiz o vídeo falando que não era pra vir visitar. Teve gente que chamou eu de cretino. Teve gente que falou que eu era aproveitador. Que falou assim... Teve gente que falou assim... É, pra seguir você e dar like você quer. Mas na hora de ir visitar você, você não aceita, né? E, nossa, teve várias pessoas que ficaram bravos. Mas... Vai fazer o que, né, gente do céu? As pessoas também tem que entender, as pessoas tem que entender. Que não é o fato da gente ser youtuber que a gente é um órgão público da prefeitura. Que qualquer um pode chegar e vir visitar. Não é assim, né? Eu sou igual você, gente do céu. Imagina chegar uma pessoa que você nunca viu na porta da sua casa. Oi, fulano. É assim que eu me sinto. Mas o fato é que eu falei que não era pra vir por causa da pandemia. E eu tô firme nisso. Eu não quero mesmo, gente do céu. Eu preciso me sentir seguro e quero que você se sinta seguro também, né? Mas é um absurdo mesmo. Daí teve uma pessoa que escreveu assim, hipócrita. É, mas bem que você vai no pesqueiro e vai no bar. Gente, a gente... Quando a gente vai, por exemplo, se eu for no pesqueiro, se eu for no bar, ou se eu for em qualquer outro lugar ver um amigo meu, a gente sabe que a gente tem uma noção de distância, né? A gente senta ali no bar, senta lá no pesqueiro, senta na lanchonete, né? A gente tá seguindo a norma de saúde que o governo passou. A gente tem uma distância da pessoa e a gente fica ali conversando, né? Então, no seu espaço. É diferente também de quando a pessoa vem conhecer a gente, que a pessoa quer abraçar, a pessoa quer tirar foto, a pessoa quer ficar junto, quer ficar perto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, eu não me sinto hipócrita, mas o que eu falei tá falado e a gente tem que seguir, né? Não é época de ninguém estar visitando ninguém. Gente, eu tenho que viver minha vida também, né? Eu gosto de ver meus amigos, eu quero ver a mãe. Tem que viver também, vai fazer o quê? Mas ser chamado de cretino foi demais. Quem hoje em dia que chama alguém de cretino, gente? Ninguém fala isso, mas cretino é palavra de novela, né? É só cretina. A última pessoa que me chamou de cretino foi uma professora. Eu tinha uma professora que eu adorava. Ela era uma professora muito bonita. O nome dela era Ione. Era uma professora de inglês. E eu fiz bagunça, não lembro o que eu fiz de bagunça. E daí ela foi me chamar atenção e eu retruquei. Olha como que era essa educação. E daí ela falou, você é um cretino. Lembrei disso agora. Ela tem me chamado de cretino na escola. Mas eu adorava essa professora Dona Ione. Nunca mais vi, mas... Eu gostava de ter aula com ela. E achava ela bonita também. Ó, a Dona Rubenice mandou um recadinho aqui pra vocês, gente. Ó, fubazada ou fubá tem razão de pedir que não é o momento certo de viajar nem visitá-lo. Pois a pandemia continua preocupante e muito violenta. Vamos respeitar o momento para o bem de todos. Beijos para toda fubazada. Beijos da Vó Rubenice. Viu só, gente? Que carinho que a Dona Rubenice tem com vocês também. Um beijo, Dona Rubenice. Bom dia. Agora que eu vi que esqueci de remoiar o cabelo. Hoje o último pedaço de bolo aqui, ó. O bolo de milho que eu fiz pra vocês. Que delícia que ficou, né? Nunca tinha comido bolo assim. Nossa, já passou da hora de almoçar. Nem lavei louça ainda, que não deu tempo. E terminei de editar o vídeo agora. E tem gente que pergunta ainda pra mim. Ai, fubá, por que acordar tão cedo? Se eu não acordo cedo, não fica pronto o vídeo pra vocês, boneca. Daí quero só ver. Vocês acreditam que ontem na correria do dia a dia eu esqueci de tomar banho? Esqueci, fubá. Simplesmente esqueci. Dormi azedo só foi lembrar hoje. Tem que tomar um banho duplo agora, bem esfregado. Lavar bem o rego, que é pra tirar o cardo. Porque não pode, imagina, já dormir sem tomar banho. Pronto, agora sim. Só falta pentear o cabelo. Mas agora eu tô cheiroso. Olha, eu tô usando o tênis que vocês deram pra mim. Olha que bonito. Tô estreando ele hoje. Tem um outro tênis meu que tá velho, mas eu tenho que jogar ele fora. Pior que tênis, a hora que tá velho, fica tão gostoso, né? O meu tá parecendo tênis de andante. Eu tava pensando aqui, que fim que deu a Adriana e a rapaziada. Nunca mais ouvi falar, gente. Hoje que eu fui perceber, depois dos 30 anos que eu fui lembrar deles. O que será que estão fazendo da vida? Não. Ai, agora que eu terminei as coisas aqui, tô bebendo um chazinho aqui, ó. Um chá de, um chamate. Eu comi um, deixa eu mostrar pra vocês aí. Nunca ter comido isso, chama, a moça falou que chama broa de fubá. Deixa eu mostrar. Eu não aguentei comer inteiro, aparece uma bolacha. A hora que eu comprei, eu falei assim, meu Deus do céu, esse negócio deve ser duro. Que arrependimento de comprar. Mas daí, a hora que eu comi é gostoso, só que eu não aguentei comer inteiro. Mas eu como depois, eu compro depois pra comer, né? Mas é uma delícia. Qualquer hora eu tento fazer no canal. Eu não gosto muito de fazer comida que perde pra não perder mantimento. Hoje mesmo, perdi uma pipoca. E qual é uma barra de chocolate, gente? Onde que vai parar isso? Olha a minha lombreguice hoje. Tô comendo aquele empanado de frango dentro do pão com maionese. Senti esse desejo à tarde, gente do céu. Ou é criança ou é verme que eu tenho na barriga. Olha, gente, que delícia. Agora eu posso ler no escuro, com o meu negócio de ler livro. Que acende sozinho, ó. Acende as páginas do livro. Quem viu lá no canal, viu. Agora eu tô vendo ele. Tô aqui faz uns 40 minutos lendo no escuro. Já tô longe no livro que eu tô lendo, ó. Tô quase chegando na metade. Agora que começou a pegar fogo. Aí, ó. Agora vocês não tão vendo eu. Agora que ele começou a pegar fogo mesmo. E eu... Nossa, eu tô curioso. Só não vou ler mais. Porque agora eu tenho que dormir. Senão amanhã eu não consigo acordar cedo. Mas tá uma delícia ler esse livro aqui. Bom dia. Nossa, vocês acreditam que eu sonhei, cara? Eu morava em outra casa. E trabalhava numa firma. Daí tinha chegado do serviço. Minha casa tava aberta. Tinha sido tudo assaltada. Qual é morrer do coração, gente? Acordei. Pergunte se eu dormi. Não consegui dormir depois. Por isso que eu tava até medrontado. Olha que belezinha os passarinhos comendo mexerica ali. Deixei duas metadinhas pra eles. A sorte que só tem dois hoje. Que tem dia que eu escuto só grito dos passarinhos menores apanhando os maiores. Quem você quer mexerica? Quem quer uma fruta? Não pode comer enquanto o outro não terminar. Olha, nem termino de almoçar. Já vem puxar eu pra querer brincar. Ela vai puxando a minha camiseta assim. Vai puxando. Enquanto não dou atenção pra ela, ela não fica feliz. O que você quer? Hum? Fala. Olha, dá um tchauzinho pra toda a internet. Olha lá. Dá um tchauzinho. O que você quer? Foguete. Olha o que eu ganhei da mãe de presente. Uma vassoura. Bateu, ó. Dessa que passa a turma vendendo na rua. Poder limpar o chão da minha casa lá. A área da frente tá feia. De que eu ver. Tem que dar uma passada de vassoura lá. Agora que eu já terminei. Tudo que eu tinha pra fazer. Subi lá na banha e dar uma sapeada. Ver. Dá uma vartinha, né, gente. Dando de dormir. Deus do livre. Semana entrei trabalhando. Olha, tô usando o relógio que vocês deram pra mim, ó. Tô um pouco grande. Mas que tá cabendo. Não tá escapando do pulso. Isso que tá bom. Tô igual o... O senhorzinho malta lá. Tô certo ou tô errado? Lembra, Fuscel? Se vocês lembram do tô certo ou tô errado, já sabe, né? Tá no grupo de risco. Bom dia. Ai, ontem eu pensei assim. Falei, eu vou acordar no sábado. Eu vou pegar a vassoura. E vou varrer tudo em volta da casa, né? Pra tirar a soia. Tá sujo. Daí, mãe, se eu chovendo, quer dizer... É a vida que tá dando um sinal que é pra eu descansar, né? Que não é pra fazer servir. Deixa a sujeira lá. Aproveitar que parou a chuva agora. Vou lá na mãe. Almoçar. Olha que bonito que tá aqui. Tá chuviscadinho bem fininho ainda. Mas olha que bonito que fica o dia de chuva. Ó, a mãe pediu pra colocar o fogãozinho aqui, ó. Tá instalando ainda. Olha lá, logo, logo vai fazer receita pra vocês. Tirou as panelas daqui, vai passar pra cá. Tá arrumando, o homem colocou a parede aqui. O homem tem que foi colocada a chaminé. Olha lá a chaminé lá, ó. Minha mãe tá instalando aqui. A mãe não. O homem tá instalando pra ela. Logo, logo vai ter vindo receita. Veio. Veio aqui. No pulo, amigo, você tá suja. Tô até arrepiada de suja. Aqui, sacoia. Sacoia, não vai ver? Sacoia, então. Não é pra sair, mas eu vou xingar você. Aqui, sacoia. Sacoia, aqui. Sacoia, não vai ver? Sacoia, então vai. Sacoia. Ai, cheio de linho e credo. Ai, eu saí da cabana no meio da chuva hoje, vai? A mãe chega a sumir debaixo do guarda-chuva. De pequena.